Salve, salve galera aí que tá acompanhando meus vídeos no meu canal aí Franzoli144 Essa aqui é o Tom BR Factor do meu amigo Vinicius Casavara lá de Araruna Motocan maravilhosa, show de bola Como vocês podem ver aqui, a parte de baixo é o Tom BR 125 mesmo E a parte de cima, OHC da estrada Foi feito um retrabalho de cabeçote, válvulas, comando, pistão, biela e curso de virabrequim E tá aí, a motinha tá tendo um desempenho bom Pra quem duvidou que ia funcionar, funcionou graças a Deus Deu um trabalhinho, mas nós estamos aí pra isso Não tem nenhum vazamento A união da carcaça foi perfeita Tá rodando no álcool, taxa pra álcool E a motinha é tanto pro dia a dia, quanto pra brincar aí na rodovia Tá bem equipada, rodinha de estrada Motinha bem cuidada Então tudo nos mínimos detalhes Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí desse projeto nosso É, a gente não tem certeza absoluta Mas a princípio é a primeira YBR do Brasil Feito parte de cima, OHC Então estamos aí na luta Só agradecer a Deus sempre E aos nossos clientes por sempre confiarem no nosso trabalho Um abraço aí Vinícius Obrigado pela confiança aí Você, Gabriela O que precisar estamos juntos sempre, irmão Estamos juntos Então é isso aí galera É a partir daqui na máquina Olha o funcionamento dessa moto É um funcionamento liso 100% A gente não tem batida de comando Aquele mecânico preparador que fala pra você que o comando é normal bater Cara, isso não existe Comando bem preparado, bem redimensionado Pra tua cilindrada, pro teu pistão, pra tua taxa de combustível Ele vai funcionar normalmente Ele não tem que bater, não tem que dar ruído nenhum no motor Tem que dar desenvolvimento, desempenho Então é isso aí A gente tenta fazer o máximo Pra sempre estar trazendo qualidade pro cliente Porque aqui ó Aqui tá o nosso nome Entendeu? Não é só fazer, ganhar dinheiro e soltar pra rua aí não Então tem que fazer Tem que ter amor no que faz A gente gosta muito disso Então tá aí cara Olha o funcionamento dessa motinha aqui Que coisa maravilhosa Olha o que faz Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.